O meu processo criativo tem início com esses cadernos, onde eu vou desenhando e tomando notas do que eu leio ou do que me ocorre. É um trabalho feito de muitas camadas, de muita matéria. Eu pinto, sobretudo, sobre papel e com barras de óleo. É um trabalho lento, lento pelo processo de preparação do papel, pelo tempo de secagem entre as camadas de óleo, mas também pelo tempo de observação e reflexão do processo. Eu gosto de trabalhar por séries e de aprofundar ao máximo que posso cada um dos assuntos. Gosto também de fazer os trabalhos a pensar no lugar onde eles ficarão, onde estarão expostos, como agora em que preparo três exposições distintas. Embora o meu trabalho passe sempre pela pintura, eu vou construindo objetos. Eu construo esses objetos sabendo que alguns deles não serão expostos e que outros, depois dispostos serão destruídos. Mas essa construção é parte fundamental para o desenvolvimento da minha pintura. Esses objetos, na maior parte das vezes, são cobertos com gesso. E no final das contas, eu sinto que o que verdadeiramente interessa é o processo de trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.